Um homem foi preso depois de tentar fugir e atropelar um policial rodoviário, Marcelo Casagrande. Olha só, Fernando, tudo aconteceu durante uma abordagem na rodovia, a gente está vendo imagens, inclusive, do circuito de segurança. Os policiais, então, pedem para que dois motociclistas parem e, na verdade, um desvia e vai embora quando o outro acerta em cheio um dos policiais. Novamente para você, um detalhe, obviamente, a imagem é forte e a gente não vai mostrar para vocês. O homem de 21 anos de idade que pilotava a moto que atingiu o policial acabou caindo, caiu ali na rodovia e, inclusive, ficou próximo ao acostamento. O policial precisou passar por atendimento médico, foi levado para um pronto-socorro, passou por exames, algumas checagens, mas, depois de algumas horas, ele foi liberado e agora se recupera bem. Esse homem aí que acabou caindo de 21 anos, que pilotava uma das motos, ele vai responder por tentativa de homicídio e atropelamento. Já o outro homem, o comparsa dele, conseguiu fugir e, até agora, não foi identificado. Esse caso que nós vimos foi em uma rodovia na região de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Fernando. Valeu, Marcelo.